É meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Um dia que a gente teve atualizações com relação à situação de reforços. Segundo a Rádio Tupi, o Vasco da Gama, independentemente do desfecho, da negociação com o André Silva, tem um atacante muito bem encaminhado. A gente vai falar aqui, essa situação de indefinição, até mesmo lá em Portugal, com relação à situação do André Silva. Porém, a imprensa brasileira travando que o jogador está a caminho do São Paulo, a caminho do Morumbi. E a gente vai falar aqui também sobre a questão do Meia, porque o Alexandre Matos, até o dia 7, quer pelo menos anunciar dois jogadores aí. E o seguinte, vamos falar sobre o jogo de logo mais entre Vasco da Gama e Marcílio Dias. Jogão de bola com transmissão 2 por TV, às 21h30 e com mudanças confirmadas no Cruz Maltinho. Perfeito? Então vamos lá. Vamos falar aqui primeiro sobre a situação do jogo. Se inscrevam no nosso canal. Deixem o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, o seguinte, o Vasco joga pelo empate hoje. A obrigação aí é inteiramente do Vasco de conseguir essa classificação. O Marcílio Dias vem como franco atirador, não tem nada a perder. Está ali na segunda colocação, fazendo um campeonato catarinense acima da média. O Vasco poupou os seus titulares na última rodada, lá do catarinense. E o Vasco da Gama, repleto de desfalques ali. O Vasco que, com certeza, vai sentir a ausência de Dimitri Pae. Por lugar de Pae, o Vasco escala hoje aí o nosso treinador Ramon Dias, o Atson. Por conta da situação de bola aérea, o Vasco da Gama dará preferência aí por Robert Rojas no lugar do João Vítor, certo? Para aproveitar a bola parada. E também um jogador muito questionado, o David, dando lugar aí para o nosso Rossi. Portanto, três modificações na equipe Cruz Maltina para esse jogo de logo mais, com transmissão do Sport TV, às 21h30 da noite. Para o Vasco da Gama, é ganhar, porque vale dinheiro. E para dar moral também, porque domingo, contra a Portuguesa da Ilha, a gente tem outra decisão. E é no Campeonato Estadual. Mais de 10 mil ingressos já vendidos para essa partida. Perfeito? O Vasco só depende de si. Mesmo com o jogo de hoje, o assunto envolvendo reforços aí, ganhou ênfase nesse período da tarde. Comecinho de noite. Isto porque o Vasco tem duas situações encaminhadas aí. Se trata de um atacante e se trata aí de um meia. Duas posições que são vistas como carentes no Vasco da Gama. Mas, Lauiano, a gente não tem o Vegete, a gente não tem o Paê. Só que para disputar coisas maiores, a gente precisa ter um elenco robusto. E o Alexandre Matos tem até o dia 7 de março para fazer essas negociações. E, neste intuito, o Alexandre Matos colocou três nomes na mesa da 777 Partners. É considerado prioridade essas duas posições, as quais eu passei para vocês. O nome desse substituto aí de Dimitri Paê, para ser o reserva ali do Paê, guardado a sete chaves. Essa negociação já teria aval aí da 777 Partners, para que o processo fosse concluído. O nome é guardado a sete chaves para evitar situações envolvendo o leilão, certo? Para não despertar interesse dos outros concorrentes, porque é a última semana praticamente aí da janela. E o seguinte, situação do André Silva, certo? É indefinição total. Aqui no Brasil é dado como certo a ida dele para o São Paulo Futebol Clube. Jogador indo para o Morumbi. Hoje sai uma matéria no principal jornal de Portugal, que é a Bó, que coloca o atleta a caminho do Clube Maltino. E a gente sabe que o jornal, a bola é o maior veículo de comunicação de Portugal. Ainda assim, houve veículo de comunicação como a Record, lá de Portugal, que colocou o jogador no São Paulo. Então, a indecisão sobre essa situação, a indefinição, continua, certo? Fato que o Vasco demorou muito para chegar nessa concretação, para chegar nesse jogador. Até essa situação do aval sair, o São Paulo começou bem na frente a situação. Agora, a proposta do Vasco seria mais vantajosa. Agora, independentemente disso, sai uma notícia agora na Rádio Tupi, dizendo o seguinte, que o Vasco, independentemente da contratação do André Silva, tem um atacante engatilhado, porque o Vasco não vai ficar esperando pelo jogador. O Ramon Dias exige pressa, porque ele quer ter o elenco fechado já para o Campeonato Nacional, que é a principal competição do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, notícia que estoura aí na par da tarde, que o Vasco não vai ficar esperando o André Silva. Aliás, o Vasco já está com esse nome aí há dois, três dias negociando, tá? Lembrando que o André Silva foi um pedido do Emiliano Dias, e o Alexandre Matos trabalha com vários nomes ali na mesa dele. Perfeito, pessoal? Então, bom jogo a todos aí. Agradeço pela sua atenção. Vamos torcer para que venha reforços. Os reforços estão juntos. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!